SÓRIO, I AIN'T GOT NO MONEY, I'M NOT TRYING TO BE FUNNY, BUT I LITER Cadê o Paulo? Azul, cadê o Paulo? Ele virou o zaralho. Vai tomar bica na bunda aí, ó. Para de bater no meu porro. Para de bater no meu porro. Rata, continua lá. Deus gostando de me pôr. Isso aqui é uma palhaçada, isso aqui. Isso aqui é uma falta de respeito, rapaz. Isso aqui é uma ignorância. Isso aqui não é certo, não. Isso aqui é uma palhaçada. Parou, 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 rapaziada. Não sou o bagulho, não. Parou, fio, parou, fio. Parou, fui pra debagunçar o evento do bagulho aí, mano. Eu defendi meu porro. Cadê o Paulo? Não posso fazer isso. O cachorro mordeu, é? Sei não, deve estar cagando. Vai lá, vai lá, inicia você a luta, filho. Tá fazendo o que aí, parado? Eu tava defendendo meu porro. Cadê o Fernandes? Foi iniciar a luta. Vocês estão preparados? Pra mim, esse é uma falta de respeito, cidadão, que paga imposto. Tá preparado? Tá preparado aqui, lutador? O cabelo lorinho aqui embaixo, tá me ouvindo aí? Fala, mano. Tá preparado aí? Aquele maluco lá tem problema mental, chama ele de retardado. Fala que ele bebe tinta de caneta azul, entendeu, irmão? Fala aí, Colômbia. FIVE! FIVE! Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. O Colômbia, inicia a luta, pão. FIVE? Sim, FIVE. Vai dar pão, vai dar pão. Eu acho que eu é mesmo, tá? Vai ficar mais bonito, não é FITE, é FIVE. Eu também acho. Vai, vai! Dá troco nele, grudou, grudou. FITE, ele cai no cocô. FITE, ele cai no cocô. FIACE. Cable, c— Só com a vida dele, grâce a vida dele, cara! Ele é solttendo, cara! A mãe dele é viúva, cara! Bate nesse loiro aí! Bate nesse loiro! Bate nesse loiro! Bate nesse loiro aí, cara! Depois o attractive g 선물 tem sal. Reage fulano, planejare fulano,abeth. Bate nesse loiro aí, ele tem cabelo lixo! É! Fala aqui, que ele trabalha umapanato. O kamor, o kamor o usual aqui! Oraum o kamor é o kamor oУ. Você pode tá me acompanhando aqui, por favor. que eu vim cá... Depende, cara. O quê vai fazer comigo? Tem um cara ali dando uns beijos na sua mulher, fala o meu! Fica aí! Vai logo! A minha filha da puta tá passando linguiça no meu rabetão aí. Saiu de perto aí, ele. Saiu de perto. Tava beijando sua mulher, não. Ela caiu. Chuta ele! É verdade, senhor vem vida. Vai toda a cara dele, rapaz! Deixa ele tirar essa cara da língua e você vai ver o filho da puta. Mó desgraçado. Até agora a deitou o Loro na porrada. Eu sou a branca e o loiro não aguenta nada não, gente. O branco e o loiro apoiou o mesmo. Tá com algum tipo de merda na boca, velho? Tá falando tudo enrolado aí, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá passar remédio. Falou, Pedro. Trouxa! Falou, Pedrinho. Falou, cabelinho. Eu pensei que você era melhor, viu? Aposto no céu, mas não sei não, viu? Como ela ia estar falando na cabeça aqui. Porra, eu parei de bater, mano. Pelo amor de Deus. É nóis já ou não? Não sei, tô esperando minha vez também. Tô cheio de veneno aqui, entendeu? Cheio de veneno. Tô até um talo de veneno aqui, velho. Beleza, Jararaca. Se uma cobra me morder, ela morre, entendeu? Voltei, voltei, voltei. Entendi, ó. Entendi, ó. Entendi, ó. Quem que ganhou, quem que ganhou? Que é a louca mesmo, hein? Tô ousada, cara. Beleza, ó, que tô ousada. Já acabou os lutadores, né? É o seguinte, agora vocês vão fazer uma dupla lá dentro. Vai lá dentro os ganhadores, vai lá todos os ganhadores. Vai pra dentro. Eu acho melhor botar todos os ganhadores pra cair da porrada. Tem a dupla aqui, né? Calma aí, velho. Olha o dedinho, olha o dedinho. Vai gostoso. Vai, olha a dupla pro canto. Tem que bater a palminha aqui também, vai. Vai, olha a dupla pro canto. Olha lá, olha lá usando, olha lá usando. Ih, tá faltando mais ganhador, não tá não? Olha lá. Olha lá, cara. Olha lá, olha lá o... O de cabelo branco aí. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Entra lá, entra lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Vai porquinho, entra. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Mas que terror. Olha lá, olha lá, mas que terror. Mas que terror. Mas que terror. Eu virei uma bola. Tá no chão a bola, hein. Ah, rapaz, esse povo aqui é zoa demais, mano. Meu Deus, por aqui, ô, doutor. Vai, mataram, 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 mataram a Kerguel. A Kerguel não, opa. Ó, deixa eu explicar pra vocês. Deixa eu explicar aqui pra todo mundo. É o seguinte, vai ser pau a pau. A dupla que ganhar vai competir a final, beleza? Pra mim, isso é uma falta de recompensa, não paga imposto. A dupla que ganhar vai participar da final. Beleza, gente? Agora eu vou pela repescagem. Repescagem é o seguinte, vai ter mais uma dupla, mas aqui perdeu. Pode ser, gente? Vou guardar. Eu mesmo, eu mesmo. Eu mesmo, eu, 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 eu. Acho que não vai dar pra descontar. Eu não dá. Eu que perdi. Ó, eu sei o fulano, vem aqui, fulano, vem aqui, fulano. Cadê eu que perdi? Eu que perdi, bota eu que perdi aqui, ó. Bota eu, bota eu, bota eu. Bota, bota trem bolona. Aqui, a dupla aqui, a dupla aqui, a dupla aqui. Bota um x1 pra cá. A dupla que perdeu aqui, ó. Calma, gente, eu sei que eu tô falando dentro. Ah, não sabe não. Vai, vai falar. A dupla que perdeu aqui, ó. Não sabe não. A dupla que perdeu aqui, ó. Eu bombado. Mais uma dupla, vai pra cima daqui, ó. Aqui bombado, aqui bombado, aqui bombado. Eu tenho que lutar com esse cara aqui, mano. Não, é nós dois contra os outros. É o seguinte, agora. Nossa, que mulher cheirosa. Agora é o seguinte, a dupla que ganhar, a dupla que ganhar vai pra final, viu? Tô batendo uma bomba. Pode começar. Bora bombado, bora bombado. Vai, gordão. Deixa desligar. Não, 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 não. Eu tô doendo, eu tô doendo, eu tô doendo. Não, não, não. Parou, caralho, parou, caralho. Parou o demônio, né? Parou o demônio, né? Parou o demônio, né? Parou, parou o demônio, cara. Ah, deixa o cara tu matar, ó, o demônio. Você é uma falta de respeito, cidadão. Vota pro todo. Vota pro todo. Vota pro todo. Vota pro todo. Capaz? Eu tô pregando, tem mão dele, gente. Tem mão dele, gente. Fala no celular. Só ir na briga aí pra ser o top, então. Isso aqui vai... Deixa mais um esquema só pra você usar no meio da briga, pra você ficar um gatão, entendeu? É isso aí, meu parceiro. Você vai sair mordendo ferro, entendeu, irmão? Alguém precisa de remédio. Não, irmãozão, nós aqui é puro. Alguém precisa de remédio. Sai do cocô, irmão. Sai do cocô, irmão. Libera, 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 libera. Então, gente, é o seguinte. Gostosas, gostosas... A gente tem uma, eu e ele li. Aê, Coringa, aqui pra você, Coringa. Mais aí, mais aí, mais aí, mais aí, pra você ficar pro cartuliano. Manda boa, 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 manda boa. Pega aqui, ó. Sai daqui, ó. Sai, Greluna. Deixagomento, velha lá. Fica puro, fica puro. Agora eu vou iniciar, viu? Beleza, mas pode ser que eu estou no veneno passo a quebrar. Deixa eu sair, miniature. Sai daí, filha da pua. Cacete, sofá e vidraceiro pra casa, táUTAS. Pode já entrar no palco, viu? Pou pequeno. Só tá lá embaixo. Vem cá, filha da puta. Vem cá, Gordão. Deixa eu passar o abacate do caralho. Vem cá, abacate do caralho. Ai, ai, caralho. Vem cá, abacateiro. Sai fora aquele bololo do caralho. Não vai bater mulher não, hein. Ai, ai. Tomou logo a moqueta. Toma, Gordão. Toma, Gordão. Toma. Toma. Sem derrubar, filha da puta. Toma, toma. Toma no cocô. Aqui o bagulho é louco. Aqui o bagulho é louco. O bagulho é veneno, porra. Tomei tanta porrada que eu fiquei sem... Eu perdi um dente. Eu perdi um dente. Caralho, me forrando pra fora. Eu perdi um dente. Tá me forrando pra fora, velho. Deixa eu passar. Vem cá, filha da puta. Derrubar todo mundo. Vem cá, filha da puta. Vem cá, eu esqueci do caralho. O que que morre é essa aí, mano? Toma, greluda. Toma. Vem cá, doutado. Sai, Gordão. Sai, abacate. Não, 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 não. Não, 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 não. Vem cá, abacateiro. Ah, pulando. É o nome da paz. Eu lhe desejo boa noite, filha da puta. Matei um? Nossa, deitei, cara. Vem cá, abacate. Vem cá, abacate. Vem cá, abacate. É a moqueta divina, meu amigo. É a moqueta do óleo. Caraca, velho. Eu tô estrelona ali cá, o bufazul do cara. Ai, ai, caralho. Eu vou morrer. Não, não, não. Chega. Eu já entendi o recado. Vou morrer, filha da puta. Vou morrer, não. Vou morrer, não. Ah, bombado tomou. Nossa senhora. Nossa senhora. Nossa, cara, que merda. Tá outro vivo aqui. Porra. Já foi. Porra. Caraca, velho. Agora, cadê o faduco? Cadê o faduco? É o fulano, é o fulano, é o fulano. Cadê o fulano? Tava deitado, malandro. Tava deitado, malandro. Agora eu preciso de alguém pra dar remédio. Agora eu não. Olha esse porco doido aqui. Isso aí, porpo, campeão. Vai, Betman. Rebola, porra. Fala. Ai, eu tenho que falar uma coisa. Teve o filha da puta que eu deitado a briga toda, mano. Aí não vale, é, mano. É o que ganhou. É o que ganhou. Não, aí não vale, aí não vale, mano. É o que ganhou, mano. É o que ganhou, mano. Vira onde? Vira onde? Vira onde? Não vale, não tem que fazer de novo, mano. É o que tá certo do caralho. É o que ganhou. É o que ganhou. É o que ganhou. É o que ganhou. Eu sou o rei da boca. Eu vou matar que quem vai matar. Eu vou matar pra quebrar vagabundo. Vem cá, filho da pera. Não vacaia, rapaz. Não vacaia, mano. Não vai morrer na vacaia, não. Vem cá, filho da pera. 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 Vem cá, pai. Vou apagar, cara. Vem cá, filho da pera. Tu quer morrer? Tu que morrer? Tu me shaq a bomba? Tu na test one? Sai fora. Vem cá, v correctionmann. earthly eta na cara. AfinsgewBarbie. Vem cá posa. Vem cá, rosado. Vem cá, rosadinho. Vem cá, rosadinho. Vem cá, rosadinho. Filha da puta. Filha da puta! Desculpa, vida. Desculpa, vida. Agora pode ir. Já morreu. Até começar. Já morreu. Já morreu. Vou te o 게th предes horário inteiro. Vou deixar você coiizado. Pira de roda vai ser o teu futuro, irmão. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Bora, bora. Calma agora, vagabundo. Calma agora, vai. Vai tomar um cacete agora. Gostou, né? Não posso fumar aqui não, cara. Deixa os acordos, bora. Morrer, filha da puta. Toma também, vai. Também quero, também quero. Toma no chão. Toma no chão. Sai do chão. Nossa, derrubar todo mundo. Ó, derrupei todo mundo. Ai, porrão. Mais um, mais um, com salvo. Mais um, mais um. Toma, toma. É um atacador aqui, é emocional. Ai, cara. Ih, já acordou já. Que zona, cara. Peguei, peguei. Toma, toma, toma. Toma, toma. Eu não sou acostumado a trocar soco, tá ligado, rapaziada? Eu sou acostumado a trocar soco. Toma, toma. Mais um, mais um, mais um. Toma, toma, toma. Chavalo de fogo, gol, 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 gol. Toma, toma, toma. Ai, calma. Mais um, mais um, mano. Nossa, eu tô pegostoso, leitadinho do lado dela. Vai ele. Os caras todos mortos, velho. Acabou, acabou o evento. Acabou o evento. Acabou o evento. Acordei. Deixa eu levantar meu gato guerreiro aqui. Vamos lá, parar de bagunçar, rapaziada. Vamos fazer a luta, é a final. O que é final? Acabou. Deixa eu levantar esse negócio. Já acabou, já acabou. Parou, parou, fio, parou, fio. Calma aí, calma aí, calma aí. Ninguém vai ganhar dinheiro. Agora o dinheiro vai pras gostosas. As gostosas vão lutar, afinal. Vem pra cá gostosas. Não, pra parar de graça, ô. Posso dar uma ideia? Posso dar uma ideia? Posso dar uma ideia? Eu tenho um chapô, parceiro. Posso dar uma ideia? Posso dar uma ideia? Eu acho que deveria colocar todo mundo aí pra ganhar dinheiro na porrada. Qual vocês preferem? Não, não, não. Eu prefiro todo mundo na porrada. Porque ele ficou deitado. Muito mal organizado. Vale tudo, cara. Vale tudo, vale tudo, vale tudo. Valia qualquer coisa, pai. Vocês não estavam empurrando, valia qualquer coisa. Vale tudo, vale tudo, vale tudo. Vale tudo, vale tudo, vale tudo. Vocês vão chorar agora, vale tudo, vale tudo. Vale tudo, cara. Vale tudo aqui, rapaz. Vale tudo aqui, rapaz. Ah, é? Não sabe muito, cara. Não podia nem empurrar, mano. Vem pra casa. Aí falou, rapaziada. Virou bagunça, deixa eu virar bagunça. Vai pra lá. Cadê o segurança? Vai no meu porco, não. Tá fazendo parabareso, mano. Traga o rolê todo. Quem é que ficou lá? Quem é que ficou pra final? Essa empurra. Eu tô na final, pô. Eu, gordão, greluda. Meu pau, mano. Tá eu e o fulano ali, velho. Eu tô sozinho, mano. É a de dupla que você ganhou. Não, calma aí, gente. Então eu vou abandonizar essa parada. Quem tiver aqui dentro, eu vou matar. Não, negativo. Agora tá falando sério. Agora tá falando sério. Ai, aqui. Tê falou que quem ganhar sempre é a final. A dupla é que ganhar sempre é a final. Cês ganhou. Vai pro canto lá. Vai pro canto. Ele chegou até final aí, ó. Eu cheguei até final. Vai pro canto lá. Vai pro canto lá. Eles ganharam. Ó, o azul não vai? Só que eu sair dali, que agora a porrada vai cantar. Vai organizar direito essa porra. Não, mano. É só o rapaziada falar de zaralhar aí, rapaziada. Para de zaralhar aí, mano. É, para do bagueiro. Ó, é o seguinte. Maria. Então essa é a última e não vai ter mais. O cara virou... A dupla que ganhar vai rachar um... Vai rachar dois caras. Agora virou de dupla, cara. Aí não vale, mano. Aí a dupla decide se vai rachar ou não. Se quiser sair do pau, vai ficar correndo. Vamo, vamo, vamo. Vem, vem, vem. O cara chorando, véia. Foda, mano. Vamo, vamo, vamo. Obrigada, você. Do nada parece o Luizinho. Da onde que você é esse cara aí, cara? Luizinho, receita aqui, Luizinho. Eu não vou dar. Ô, rapaziada, para de bagunçar aí, rapaziada. Fazer bagulho acontecer, pô. Vai, Maia. Só o seguinte, para organizar o barato aqui. Como assim? Vai ter que ir. Bota para a parede de lar, pô. Bota para a parede de lar. Bota para a parede de lar. Bota para a parede de lar. Vai ser o Capichola e o Azul lá no canto lá. Ô, porco, vai de luzinho. O Pleno e o Gordão. Cadê o Pleno? O Pleno? Sai o Gordão aqui, ó. Vai lá no canto também. Vai no canto. Vai, senhor. Vai. O Azul e o Capichola. O Azul e o Capichola. Vai de luzinho. Vai de luzinho. Eu não, cara. Eu não sei. Eu não sei. Ô, Pleno, então você vai. Eu, eu vou ser o lutador. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Eu vou ser o lutador nessa bagaça. Vambora. Empurra. Tem um monte de mulher do Brasil ali, gente. Eu não sou das mulheres, puta. Vai entrar no suco aqui. Vai entrar no desenredimento. Ai, eu sei. Ai, eu sei. Que lindo. Desculpa. O pau tá aqui em cima, gente. O pau tá com medo. Vamos curar na sua parte. Baixa ele, baixa ele. Ah, mano. Vai tomar uma facada agora. Vem aqui. Alguém precisa de remédio? É o pai. Não. Não. Precisa de remédio? Não? Não, não, não. Pulando, tá de boa? Oi. Ih, ó. Peguei. Caraca. Só de soco em inglês, velho. A pelu. Trouxa. Boa. Vocês precisam de remédio? Não? Vem aqui. Então, gente. Agora é o seguinte. Rapaziada, é o seguinte. Pra esse vídeo não ficar muito grande, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Acompanhe os próximos que aconteceu aqui, rapaziada. Fechou? Deixe seu like. Se inscreva no canal. Nós estamos juntos. Tchau, tchau, tchau.